Ó, seja quem foi que abandonou, abandonou de novo aqui, ó, ela tinha sumido, com chuva e tudo, tá aí, ó, a bichinha aí que eu falei, ó, tá aí de volta aí, ó, tatinha, pele e osso pedindo ajuda, ela tinha sumido, tinha dois dias e tava sumida, aí tá de volta aí, ó, pessoal, não deixa de roer o osso da Márcia não, tá? O que se esperar da situação dessa? Olha o osso aqui, gente, ó, animal tá pele e osso, gente, aí, ó, como não ajudar, né, gente, tem como? Tá com fome, né, filho? Vamos andar comigo. Tchau, tchau.